Hoje nós vamos mostrar aqui como esses passadores de pano, eles perderam qualquer tipo de noção do ridículo. Eles perderam qualquer tipo assim de embasamento na realidade. Para esses caras, só importa a narrativa, só importa muitas vezes o cascalho no final do mês, tá bom? E eu vou mostrar aqui para você como assim, esses caras perderam qualquer tipo de escrúpulo que eles possam ter. Antes, vou dar um recado importante para você, se cadastra aqui no link para a terceira rodada que nós vamos fazer de lives gratuitas sobre política. O que eu tento fazer aqui, o meu papel principal aqui é mostrar para você, é mostrar para o maior número de pessoas possíveis como funciona a política no Brasil, porque a única ferramenta que a gente tem de transformação é fazer com que as pessoas entendam política. Então, lives aqui ó, para que você participe, convide um amigo, convide, cara, o maior número de pessoas possível, é só se cadastra aqui gratuitamente para a gente fazer a rodada de lives, que eu já vou ver a data, vou ver todo o resto aqui para a gente fazer certinho, beleza? Depois do discurso do mito na ONU, aquela vergonha, tá? Eu vou deixar o link aqui do react que a gente fez do próprio vídeo, tá? Eu vou mostrar aqui os caras tentando passar pano para esse discurso e cara, assim, prepare o seu estômago, prepare o seu estômago. Eu vou começar, eu vou começar com o Augusto Nunes, com uma levinha, vamos começar com uma levinha. Vamos aqui no Augusto Nunes, espera que está dando reflexo da luz, vamos lá. É, é um espanto por parte dos jornais. Agora, hoje, a Globo, o jornal que tem na hora do Augusto, e quando o Bolsonaro diz essas coisas que foram reproduzidas aqui, muito importantes, né, porque é coisa para o Leonardo DiCaprio, por exemplo, decorar, né, o Brasil tem tanto de mata natural, mata dos tempos do desenvolvimento, né, ele é mais longe, é desde o dia da criação, está tudo ali preservado. É, isso é coisa para a Greta, Leonardo DiCaprio, a Globo entrava com uma voz em voz. Ai, meu Deus, vamos começar com ele falando aqui que a Globo, né, tinha que mostrar para o Leonardo DiCaprio, para a Greta, para eles decorarem o discurso do mito. Ai, meu Deus. É sempre assim, os caras, para apoiarem uma besteira, eles têm que se encostar, se escorar em alguém que fala besteiras maiores. Então, pô, o Bolsonaro falou umas besteiras lá. Joga na conta da Globo e do Leonardo DiCaprio. Cara, esse é o nível. Vamos para outra aqui. Ana Paula, vamos lá, Ana Paula, sua vez. Eu queria pegar uma coisa que o Augusto sempre fala aqui, que é olhar quem está criticando e o que está criticando. Queria pegar uma coisa que o Augusto Nunes sempre fala. O que o Augusto Nunes sempre... O Augusto Nunes sempre bate naquela tecla, aquela tecla irresistível. Mas e o PT? Vamos lá, Ana Paula. O PT gostou? A gente não tem que gostar. O PT não gostou? Então, tem alguma coisa boa aí. Ah, olha a base para você entender se o discurso foi bom ou não. Ah, o PT não gostou? Então, é bom. Meu Deus do céu, cara. Vamos lá, vamos lá. E hoje, esses partidos aí, né? O partido mais corrupto da história do Brasil e seus satélites aí, seus asseclas, eles tentaram distorcer de todas as maneiras um discurso de estadista, um discurso de líder. E, acima de tudo, o que eu vi no discurso do presidente Bolsonaro, um discurso de um brasileiro orgulhoso, vendendo não o seu país como um país forte, mas como uma nação decidida a construir um futuro melhor. Com certeza, ó, mas com certeza a história é o seguinte, Bolsonaro brasileiro ali, brasileirão patriota, vendeu o Brasil com uma nação forte, todo mundo, nossa, agora, agora eu vou investir no Brasil. E o PT está desesperado, meu Deus, meu Deus, o PT está desesperado para distorcer as palavras do mito. Ai, mas que coisa escrota, cara, que coisa escrota. E aí, vamos para o Zé Maria, dá uma olhada nisso aqui, cara. Putz, caiu o cabo da internet bem agora. Peraí, 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 peraí. Voltou, 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 voltou. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, Zé Maria, tua vez agora, hein? Faz, faz, ô, caramba, peraí, peraí, peraí. Agora sim, ó, vamos lá. Zé Maria, tua vez. Sobre a pandemia, o presidente deixou ali claro dois pontos coerentes da sua gestão. A primeira... Pontos coerentes da gestão do Bolsonaro na pandemia, vamos lá. É que ele aposta e apostou na possibilidade de um tratamento, qualquer doença tem que ter um tratamento, nem que seja água com açúcar. Nem que não funcione, nem que seja cloroquina e mate as pessoas, não é mesmo? Olha lá. O interior é muito comum, quando alguém tem algum mal, que ninguém sabe o que tem, dá água com açúcar, né? Então, por que uma doença tão grave assim, não há de se ter um tratamento, pelo menos para amenizar os sintomas? Por que não funciona? Imagina, se no interior as pessoas dão até água com açúcar, né, pra curar a doença, por que o presidente, no meio de uma pandemia, não pode receitar cloroquina? Sei lá. Ah, mas não funciona? Mas e daí? No interior eles dão água com açúcar, qual o problema? Qual o problema dele simplesmente pedir propina em vacina, pôr um monte de suspeitas sobre vacina, acabar com a credibilidade, tá, dos nossos institutos aqui de saúde e apostar num tratamento que não funciona? Qual o problema disso? Acho que ele continuou aqui, deixa eu ver. E isso virou palavrão. Agora, o presidente mostrou que a economia do Brasil foi preparada para o pós-pandemia, né? E durante a pandemia, os mais fracos, os que estavam ali imunes, que estavam exatamente sendo alvo desta paralisação, foram atendidos através desta renda emergencial. O Bolsonaro é maravilhoso. O Bolsonaro, vou te falar, o Bolsonaro, ele salvou a economia do Brasil, ele salvou as vidas na pandemia. É o cara, irmão. O mundo inteiro não enxerga isso, mas o Bolsonaro é o cara. Quer ver o resto aqui, ó? Vamos lá. Vou até separar umas imagens aqui. Opa, caramba. Você viu que eu tô manjando de mexer nos computadores, né? Aqui o Pingo nos diz. Na ONU, Bolsonaro mostra o Brasil real para o mundo. Depois, o mesmo Pingo nos diz. Cara, que orgulho, que orgulho de ser atacado por vocês, ó. PT e MBL, amigos para sempre. Que orgulho eu tenho de ser atacado pelo Panos nos diz. Por essa rádio que se vendeu ao governo. Por esse Zé Maria Trindade, que é petista. Cara, pesquise os vídeos antigos do Zé Maria Trindade, ele defendendo o PT, cunhas e dentes. Agora, meu, vou perder emprego. Vou defender o Bolsonaro. Virou conservador aí do dia para a noite. Vamos lá. Rodrigo Constantino. Chega-se ao absurdo de criticar a fala presidencial por não apontar as mazelas do país. O que significaria reproduzir o discurso da mídia, da oposição ou da maioria petista no STF. Realmente, Rodrigo, não é papel do presidente falar de mazelas do seu país na ONU. Por que que, então, ele ficou metendo pau em governador e prefeito? Esse é o papel do teu presidente? Depois, ele aqui, ó. O presidente Jair Bolsonaro fez um discurso estadista na Assembleia da ONU. O que mais que ele falou aqui? É claro. Isso aqui é clássica, né? Isso aqui é clássica, né? Você acha que o Constantino não ia apertar aquele botão? Aquele botão. Você sabe qual é o botão, né? Aquele botão mais UPT. É claro que ele ia apertar esse botão. Isso era vergonha. Seus esquecidinhos. Seus esquecidinhos. Achando que o Bolsonaro passou vergonha. Só a Dilma fazia vergonha pro nosso país. Meu irmão, eu, eu, vou te falar. Eu não sei o que eu sinto mais vergonha, cara. Se é do Bolsonaro ou da Dilma. Eu realmente fico na dúvida pra dizer de quem eu sinto mais vergonha. O Marcelo Queiroga, o ministro da saúde, cara. Da saúde, que mostrou o dedo meio pra manifestantes. Pegou Covid e o Brasil teve que encerrar sua participação no evento. Olha o nível, cara, do nosso país, cara. Olha o nível do nosso país. Aí ele vem aqui de novo. De novo ele. Rodrigo Constantino. Bolsonaro defende liberdade médica para tratamento imediato e alerta. História vai julgar a postura de todos. Já está julgando, cara. Já está julgando, inclusive, com esse escândalo, inclusive, da mãe do Luciano Hang. Agora, os caras trocaram até a palavra, né? Tratamento imediato. Sabe por quê? Porque, assim, tratamento precoce já maculou. Então agora é tratamento imediato. Porque aí parece o quê? Olha, o médico, o Bolsonaro, está defendendo o tratamento imediato. Quem é contra isso não quer que trate imediatamente. Quer que, sei lá, fica sentado no sofá esperando alguma coisa acontecer. Não, cara. Não. Então, o tal do tratamento imediato, que é o tal do tratamento precoce, não funciona. Não pode utilizar água com açúcar, como Zé Maria Trindade falou, para você usar como política de saúde pública para um país e que se dane as evidências, que se dane a ciência. Você não pode fazer isso. O Bolsonaro fez de maneira criminosa, matou centenas de milhares de pessoas e um tonto igual você, ó, para ganhar uns likes, para ganhar algum, né? Fica aqui, ó, passando pano para isso, cara. Que coisa asquerosa. Que mais? Alexandre Garcia, curto, denso, objetivo, esclarecedor. É o discurso do Bolsonaro. O que mais tem aqui? Alan dos Santos, discurso do presidente, dará um trabalho enorme para a CNN americana. Ele mostrou, ó, meu irmão, ó, com certeza a CNN americana falou, estamos em choque agora. O Bolsonaro mostrou verdades que jamais imaginaríamos. O que é isso aqui? Ministro, também falando aqui, tratou com a mesma responsabilidade a pandemia e a economia. É, responsabilidade da pandemia. Da Maris Alves, um presidente que teme a Deus. Ó, o cara pode fazer um monte de cagada. Aí ele fala, não, porque eu acredito em Deus. Ah, se acredita em Deus, então tá tudo certo. Então tá tudo certo. Discurso de Bolsonaro, Ricardo Barros do PP aqui, ó. Discurso de Bolsonaro na ONU, ênfase na nossa preservação, vacinação. Meu irmão, o Bolsonaro era o único ali que não tinha vacinado. Era o único ali que não foi vacinado. Ele teve que, o prefeito da cidade-sede do evento, teve que mandar um recado pra ele. Meu irmão, se você não se vacina, você não vai nem entrar em restaurante. Você vem me dizer que o cara tá exemplo de vacinação. Pelo amor de Deus. Depois ele mandou aqui, ó. Crescimento da economia de 5% nesse ano. Mas vocês tiraram isso aí do rabo de vocês cheio de ozônio. Só se for. Porque não tem crescimento de 5%. Não existe isso. Põe isso em dólar, não dá vírgula isso aí. Não existe, cara. E ainda manda aqui, ó. Busca de investimentos como apelo no final. Eu tenho certeza, cara, que o investidor tava olhando. Aí o Bolsonaro apelou no final. O cara falou, agora eu vou investir no Brasil. Agora esse dólar baixa. Porque agora eles vão colocar toda a nossa fortuna, os nossos fundos. Nós vamos colocar tudo no Brasil. Meu Deus do céu, cara. Carla Zambelli, simplesmente fantástico. Bolsonaro, herói nacional. E aqui, cara, Eduardo Bolsonaro. Essa aqui é maravilhosa. O presidente Bolsonaro teve uma chance de rara de falar a verdade para todo mundo. Sem o filtro da mídia. Que se desesperou após a transmissão. Meu irmão, com certeza, com certeza, o Bolsonaro jogou umas verdades ali. E a mídia falou, meu Deus, estamos desesperados. O Bolsonaro está contando verdades. Ele está desmascarando o comunismo no Brasil. Oh, não, estamos desesperados. Pelo amor de Deus, cara. Sabe quem é que está desesperado, meu irmão? Sabe quem é que está desesperado? Quem está pagando 7 conto o litro da gasolina. Quem está vendo o dólar subir e não descer mais. Quem está vendo a bolsa derreter e não subir mais. Quem está vendo a inflação descontrolada. Este está desesperado. Não é a mídia, não. Não é a Globo, não é a Folha de São Paulo. É o brasileiro comum que está desesperado com um negacionista, com um responsável, com um criminoso desse na presidência da república. E esses passadores de panos todos aí. Ah, não, o presidente é um grande... Que coisa nojenta. Que fique desenhado. E que você não esqueça. E não deixe que outros esqueçam o que esses caras estão fazendo. Link na descrição desse vídeo para as aulas gratuitas. Um abraço. Vamos questionar tudo.